Oi gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E a gente tem como destaque hoje os 100 dias de governo. A avaliação é de que pelo menos 95% das metas foram cumpridas nesse período. Um balanço é divulgado em cerimônia no Palácio do Planalto. E em São Paulo, uma operação da Polícia Federal apura um esquema de desvios milionários e fraude de contratos na CEMIG. Já no Mato Grosso, a cassação da senadora Selma Arruda. E no Rio de Janeiro, continuam os trabalhos de recuperação da cidade depois dos temporais da terça-feira. A Prefeitura decretou estado de calamidade. E aqui em Brasília, os bombeiros do Distrito Federal, que trabalharam em Brumadinho, fazem exames para avaliar possível contaminação por metais pesados. Essas e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no EBC na Rede. Um bom dia a todos.